Eu vim no meu quilombo fazer política na terra alheia Eu vim no meu quilombo fazer política na terra alheia Pacto muito com as ideias da ONU de voluntariado Entrem no Resteve Espaço ODS, comentem, curtam e apanhem essa causa Porque a sustentabilidade é muito importante e o desenvolvimento sustentável é muito importante ainda para o crescimento do jogo Samba, quilombo, samba, molho, pé, mas não molho